Salve rapaziada, tudo bem com vocês? JV aqui para mais um vídeo aqui no canal. Se você puder se inscrever, compartilhar, ativar o sininho de notificações, eu agradeço. E sem dúvidas aí é um dos vídeos que vou te falar na moral, sem dúvidas, que Geralta é ansioso, de verdade. Para quem não sabe rapaziada, o Vasco fechou ontem a contratação de um grande jogador, um jogador de peso, pelo que muita gente fala, sul-americano, ele é um jogador que provavelmente é ponta direita, que deve jogar também no meio, mas que faça a ponta direita, e com isso muitos nomes acabou surgindo, e o primeiro deles é o Savarino, muita gente está dizendo que pode ser o Savarino, jogador que pertence ao Atlético Mineiro, não está tendo oportunidade de lá, ele foi oferecido ao Botafogo há alguns dias atrás, o Botafogo não quis o jogador, e poderia ser esse jogador, poderia ser esse ponta, mas pelo que muita gente falou e pelo que saiu aí na mídia, seria um grande jogador, não estou dizendo que o Savarino não é um grande jogador, mas falaram que era um jogador de parar a aeroporto, aí que começou os grandes nomes, o primeiro deles é o Eduardo Vargas, jogador que também é do Atlético Mineiro, que é um grande nome no Chile, na seleção chilena, o Chile não vai disputar a Copa do Mundo aí desse ano, de 2022, e seria um nome aí para o Vasco, Vargas que já foi cotado há alguns anos atrás no Vasco, não veio, atualmente está no Galo, foi campeão brasileiro, campeão aí da Copa do Brasil, né, e também do Mineiro. O outro jogador seria Juan Cuagrado, isso mesmo, Cuagrado, tem 33 anos, se eu concreto, se não me engano, falta dois meses para acabar com a Juventus, né, já está com uma idade um pouco avançada, joga como lateral, como ponta, Cuagrado todo mundo conhece, pô, é um dos grandes nomes que ficou ainda na seleção colombiana, muito jogador aí da Copa de 2014 e de 2018, não está na seleção desse ano da Colômbia, e ficou ele e esse jogador aí, Rames Rodriguez, é um nome que é mais cotado, é um nome que Geralt está comentando, todo mundo está falando que esse grande jogador Rames, que seria um nome assim para parar no aeroporto mesmo, para mostrar que o Vasco voltou a ser Vasco, né, e muita gente está chutando o nome do Rames Rodriguez, né, muita gente está falando, vale ressaltar que o Rames Rodriguez, ele está insatisfeito na Arábia, no Al-Raian, então ele não vai ficar mais lá, vale ressaltar também que ele foi para lá por dinheiro, então ele não foi pelo futebol, e caso ele venha para o Vasco, né, que eu acho muito difícil, mas quem sabe, né, vai lá ele, caso ele venha vir jogar no Vasco, tenho certeza que não seria por dinheiro, até porque o Vasco não tem esse dinheiro todo para pagar e nem o E77 duvida que vai depositar a grana toda por mesmo Rames Rodriguez, tenho certeza que ele viria por projeto mesmo do Vasco, para poder conquistar títulos, né, vale ressaltar também que o Rames Rodriguez, ele conhece o Vasco e tem amigos deles que já jogou aqui no Vasco, como é o caso do Fred Guarim e também do Manga Escobar, valeu? Então esse daí, rapaziada, é o vídeo para vocês, se você puder se inscrever, compartilhar, eu agradeço e agora esperar os próximos dias para ser anunciado esse grande jogador, mas que é um grande nome, é um grande nome, tamo junto rapaziada, isso aqui é Vasco, abraço!